Ontem eu não quis participar, eu queria que você me falasse se isso tem algum ponto crítico, alguma coisa importante que está acontecendo, que a gente tem que ter atenção e atuar preventivamente aí. Para facilitar o entendimento dos projetos, a gente dividiu eles em três grandes grupos, que são destinação, controle e proteção. No grupo da destinação, a gente tem dois projetos, que são da Reutilize e da Fertilitatis, que trabalham a fabricação de briquetes. No caso da Reutilize, a gente tem uma equipe formada de base acadêmica, com um vasto conhecimento na parte de metodologia e análise de materiais, e eles têm como proposta a utilização de materiais nanostruturados para enriquecimento e fortalecimento do material composto pelos finos de carvão, que vai vir a se tornar o briquete. A segunda empresa trabalhando na parte de destinação é a Fertilitatis. Ela é formada por engenheiros e profissionais da área de química, e eles trazem como proposta a utilização da casca de eucalipto termodegradada para formar um ligante que vai dar origem ao briquete junto ao finos de carvão. O segundo grande grupo é o grupo da proteção, formado pela Valon Verde, a Eco Carvão e a A2M. A Valon Verde é formada pela mesma equipe da Fertilitatis, engenheiros e profissionais da área de química, e a proposta deles é a utilização de uma película protetora no carvão para diminuir o seu efeito abrasivo, evitar que o carvão gere partículas muito pequenas, esfarele e até suja a mão, por exemplo. A segunda empresa trabalhando na parte de proteção é a Eco Carvão. Ela é formada por engenheiros mecânicos e mestres de engenharia mecânica, e eles têm como proposta a adaptação de caçambas rolon-rolof junto a um sistema de medição termodinâmica para reduzir uma etapa de movimentação do carvão, trazendo ele do forno direto para a caçamba, sem a necessidade de um resfriamento em praça. A A2M é a terceira empresa que compõe um grupo de proteção. Eles são formados por engenheiros mecânicos e de produção e traz uma proposta bastante interessante, utilizando colchões e revestimento com polímeros estruturados para amortecer os impactos e os tombos do carvão ao longo do processo de carregamento, na caçamba e no silo. E por último, a gente tem três empresas na parte de controle. A primeira delas é a Orbit, formada por engenheiros mecatrônicos e que trazem como proposta não a redução da geração de finos de carvão ao longo do processo, mas uma ferramenta que permita com muita precisão e agilidade a ferir a granulometria média do carvão que está sendo informado. A WB é formada por engenheiros e técnicos de informática e de eletrônica industrial e eles trazem como proposta a adaptação de um sistema de injeção controlada de ar para garantir o aumento e a redução da temperatura de acordo com uma receita previamente determinada. A terceira empresa do grupo de controle é a Refractor. Ela conta com profissionais da área de física, engenharia de materiais e TI que traz uma proposta de modelagem computacional do nosso processo de carbonização. Então eles vão fazer a caracterização dos nossos clones utilizados na plantação dos eucaliptos, que posteriormente vão vir a virar o carvão, e eles vão traçar uma curva ótima de temperatura ao longo do tempo, fornecendo assim uma receita fácil de ser seguida pelo operador para trazer a melhor qualidade para o carvão carbonizar. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.